Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindo ao canal Silvas Tutores, e estou trazendo mais uma super novidade para vocês, uma rapidinha aí do Bradesco, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão, dá alguma ideia, pode deixar nos comentários abaixo, que é com grande prazer que eu respondo todos vocês, beleza? Então vamos aí! Bom gente, nos últimos dias aí, o Bradesco atualizou e agora está com uma cara nova, uma cara mais moderna, do que aquele aplicativo convencional que a gente estava acostumado a ver, não é verdade? Um aplicativo muito grosseiro e feio, hoje o Bradesco está de parabéns, e eu vim apresentar para vocês um novo aplicativo que teve atualização sozinha, não precisa você mexer em nada, é só deixar ativado aí, para que as alterações sejam feitas de forma automática no seu smartphone, tá? Eu estou na tela do meu smartphone, tá? É Android, e aqui eu vou mostrar para vocês com respeito aí, que eu fiz um vídeo, postei no Instagram, a respeito da interface, mostrando aqui que só tinham 6 opções e não tem mais opções, o que é que vai fazer? Eu quero fazer uma recarga, eu quero fazer um pagamento, e não está mostrando na tela inicial, então o que é que eu devo fazer? Olha só gente, existem duas opções aqui, para que vocês tenham esse acesso. Nessas três barrinhas do canto superior esquerdo, você pode clicar, e aqui tem o menu completo, investimentos, previdência, comprovantes, etc e tal, por aí afora, olha só. Mas aqui também tem um atalho rápido, tá? É esse aqui, vou mostrar para vocês, opa, agora foi, olha só, você quer colocar aqui na frente, se você utiliza muito aí algum serviço que não tenha aqui na frente, eu vou mostrar para vocês, olha só, mais serviços, é só clicar, e aqui está, então você vai personalizar a tela de início, a tela principal, você vai vir clicar nesse botão, e aqui você vai selecionar o que você quer. Esses serviços aqui, é o que já está na sua tela principal, mas de repente você gosta de investimentos, você utiliza bastante investimentos, e aí você quer tirar o Pix, que ainda não está servindo, não está sendo útil, até o dia 5, a partir do dia 5 aí, fica ligado todo mundo. Eu já fiz o Pix aqui do Bradesco, vou trazer o vídeo para vocês mais logo aí. Vamos fazer a solicitação, o pedido aí, para ver se vai ser analisado, e vai ter uma resposta. Então você vai clicar aqui, investimentos, arrastar para o lugar do Pix, e solta, tá? E aí o Pix você puxa, e deixa aqui embaixo, olha só, tá? Você também pode estar rolando aqui, para ver outros serviços, se tem. Tá? Pronto. E aqui você vai clicar e arrastar para cima. Coloca aqui, e o daqui você joga para baixo. Agora a gente vamos tirar aqui, para que vocês vejam, empréstimos e consignados, para colocar esse aqui, ó, recargas. Vamos colocar no lugar de, deixa eu ver aqui, para que vocês entendam, cartões. Prontinho. Agora você salva, vai clicar em salvar, dá um clique só, aguarda, pronto, aí está. O Pix ficou, cartões, recargas, pronto. É só você fazer, personalizar da sua forma. Ficou com a cara mais bonita, ficou com a cara mais moderna, e mais fácil e rápido, para que você utilize. Para você que estava com dúvida aí, que só tinha pouco menu, menu diminuiu, atualizou, ficou pior. Não, gente, então continua. Aqui é o nome, tá? Não precisa mais ter aquele nome, que você tinha seu nome completo. Aqui na tela, você pode personalizar, como eu personalizei aí, coloquei o nome do canal. Então a Bia já me chama aí de Silvas, beleza? Então é essa dica aqui. Aqui embaixo também você pode cadastrar já o Pix, tá? Se você tem alguma dúvida, aqui mesmo, aqui embaixo também são botões rápidos. Aqui mesmo embaixo, para prorrogar sua dívida aí, seu empréstimo, se você quiser, devido à pandemia aí que eles liberaram, é só você dar um clique. É super rápido, já cai lá, tá? Aqui você dá todo passo a passo, pula. Então, enfim, o aplicativo melhorou bastante. Agora, depois desse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, eu acho que vai ficar bem mais fácil de utilizar, não é verdade? Então, qualquer outra dúvida que vocês tenham nessa rapidinha, deixe nos comentários abaixo, que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus e valeu!